Ó, IPS, se tem algum que está engasgando. E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o comparativo desses dois smartphones que custam menos de mil reais. Desse lado aqui, a gente tem o Redmi Note 12 4G, um sucesso de vendas aqui no Brasil. Um smartphone realmente muito bom, um ótimo custo-benefício. Contra o famoso Kubrick X70, um smartphone que tem 24 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, que custa menos de mil reais no AliExpress. Então hoje a gente vai fazer um comparativo em speed test. Se você gosta desse estilo de vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e pega sua pipoca e vem para esse comparativo, que vai estar muito brabo. Vamos embora. Primeira coisa que a gente vai comparar é o design desses dois smartphones. A gente tem aqui o Redmi Note 12 com esse design muito bonito. Pelo preço dele, cara, esse design é sensacional, olha só. Vamos ver aqui como é que é o smartphone. O smartphone é muito bonito, tem esse design mais quadradinho, tá? Tem entrada P2 para fones de ouvido, tá bom? É um design realmente muito lindo mesmo, olha só. E agora a gente vai aqui para o Kubrick X70. Esse design aí desse smartphone é um design mais gamer, tá? Ele tem essas linhas aqui mais arrojadas, tá? É um smartphone muito bonito. Pelo preço, cara, é o smartphone mais bonito que eu já peguei pelo preço aí por menos de mil reais. É realmente um design muito lindo mesmo, olha só. Aqui a gente não tem entrada nele para fone de ouvido. Então já é um ponto aí que o Redmi Note 12 ganha do Kubrick X70, porque ele tem entrada para fone de ouvido, o Redmi Note 12 e o Kubrick X70 não. Mas em compensação na caixa aí do Kubrick X70 ele vem um fone de ouvido já na caixa, tá? O unboxing dos dois smartphones eu vou tentar deixar aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem mais detalhes dos smartphones. Então agora vamos lá comparar aqui a tela dos smartphones e entrar nos jogos para a gente ver qual é que é o mais rápido e qual que você vai se interessar para comprar aí, qual que vai ser melhor para o seu dia a dia. Caso tenha interesse em comprar, os links dos smartphones vão estar na descrição do vídeo. Vamos embora! Os dois smartphones já estão posicionados com o mesmo wallpaper. Ambos estão aí com 100% de bateria. Então no final do vídeo a gente vai ver como é que foi a autonomia de cada aparelho. Só para vocês se localizarem, aqui é o Redmi Note 12 na esquerda e na direita o Kubrick X70, tá? A gente vai testar esses jogos aqui que foi que vocês pediram para os comparativos. Call of Duty Mobile, Free Fire, FIFA Mobile, Asphalt 9 e um jogo mais leve aí, o Subway Surf, tá ok? A gente tem uma tela AMOLED no Redmi Note 12 de 120 Hz, tá? Uma super qualidade, uma tela muito boa, com 395 ppi de densidade. Já no Kubrick X70 a gente tem a tela IPS LCD, 120 Hz com 401 ppi de densidade. Então no quesito tela, o Redmi Note 12 tem a tela AMOLED, que é um pouco melhor a qualidade. Vocês podem ver aí, ó. Então vocês podem ver a qualidade da tela. Deixa nos comentários aí qual que você prefere. E agora a gente vai ver aqui as informações do smartphone, os processadores que a gente tem aqui equipado nessas máquinas. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês na tela os processadores desse carinha. A gente tem aqui o Snapdragon 685 no Redmi Note 12 4G, tá? GPU gráfica Adreno 610. A gente tem aqui 6 GB de memória RAM, ok? No Redmi Note 12. Aqui no nosso Kubrick X70 a gente tem o processador Helio G99, 12 GB de memória RAM, tá? Com... você pode adicionar os mais 12 GB de memória RAM virtual utilizando aí a memória ROM. Porém ele não vai ter um ganho a mais de performance por conta desses 12 GB a mais. Eu deixei somente os 12 GB do smartphone que são de memória RAM que já vem nele, tá? Os dois processadores são 6 nanômetros, a gente tem o GPU gráfica Mali G57MC2, ok? Então vamos agora para ir para o comparativo nos jogos que eu citei para vocês. Vou limpar aqui, ó. Limpando aqui, vocês podem ver 12 GB mais 12 GB, não sei se está dando para ver. Então é isso aí. Vamos começar abrindo aí um jogo mais pesado. A gente vai abrir aqui o... Vamos começar pelo FIFA Mobile, que tem muita gente que está jogando FIFA Mobile. É um jogo realmente muito bom. Lembrando, o link dos smartphones para comprar vai estar na descrição do vídeo. O Redmi Note 12 aqui no Brasil, ele custa em média uns 900 reais, 1000 reais. O link está na descrição do vídeo. Também tem link aí do AliExpress, mas como a gente tem muita taxação hoje em dia, eu vou deixar o link aqui do Brasil. O Cubo X70, ele ainda não está sendo vendido no Brasil, mas se você achar algum vendedor aí no Mercado Livre que o preço esteja bom, vou deixar na descrição do vídeo também. E também vai ter link do AliExpress. Por mais que eu não fui taxado na minha compra lá no vídeo unboxing, eu falo mais para vocês, eu não fui taxado, mas eu vou deixar os links aí. Vocês decidem se vocês têm experiência em comprar. Então vamos lá. Tela Full HD Plus nos dois aparelhos. Então, 3... Ah, vamos colocar aqui o contador de FPS. Vocês pediram, então vou colocar aqui o monitoramento de FPS na tela. Só ativar aqui. Galera, não consegui fazer a ativação aqui do Power Monitor, que é a monitoração de FPS no Cubo X70. Então eu vou deixar mesmo para a gente monitorar aqui pelo jogo nos smartphones, beleza? Então vamos lá. Vou fechar tudo aqui, tudo em segundo plano, fechando aqui. Vamos começar pelo Call of Duty Mobile nos dois dispositivos. Vou tentar clicar em ambos ao mesmo tempo, tá galera? 3, 2, 1 e... Cliquei em ambos ao mesmo tempo, tá bom? Depois a gente vai fazer o Tirateima novamente. Cubo X70 um pouco mais na frente. Vamos ver aí, ó. Se ele vai abrir primeiro. Estão conectados na mesma rede Wi-Fi. Acabei de abrir o jogo. Então já baixou tudo que tinha para baixar de atualização. Tá bom? Ele só vai carregar mesmo o sistema. Vamos ver, ó. Apareceu aqui no Cubo X70 primeiro. Vamos ver se ele vai entrar mais rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Carrega novamente. Call of Duty Mobile é pesado, mano. Depois a gente vai entrar dentro do jogo, ó. Ele entrou mais rápido aqui do que o Redmi Note 12, hein? Entrou mais rápido. Vamos fechar ele aqui. Redmi Note 12 agora abriu o jogo. Vamos fechar aqui também. Fechei os dois. Vocês podem ver, então, ele não tem nenhum segundo plano. 3. Ó, vou tentar clicar ambos ao mesmo. 3, 2, 1 e... Cliquei ambos ao mesmo tempo, tá galera? Só que o Redmi Note 12, ele está demorando um pouco mais para carregar os jogos. Beleza? Então, vamos lá, ó. Entrando aí. Boa. Dessa vez, realmente, o Cubo X71, ele está abrindo mais... Ó, ele está abrindo mais rápido. O gaming Call of Duty Mobile, beleza? Então, vamos lá. Ó, entrou mais rápido mesmo. Já vou sair aqui do jogo. Vou deixar em segundo plano para a gente ir abrindo aí as outras aplicações. Vamos só esperar o Redmi Note 12 concluir aqui a abertura do gaming. Já abriu também. Vamos lá, mano. Galera, eu vou fazer só a desativação do Game Turbo do Redmi Note 12, porque a galera fala... Ah, você não desativou o Game Turbo. Por isso que ele não está entrando mais rápido. Então, eu vou desativar aqui rapidinho. Vamos lá, ó. Já desativei o Game Turbo. Agora, vamos abrir aqui o Free Fire. Beleza? 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo, tá? Vamos ver se realmente o Game Turbo vai fazer uma certa diferença aí, ó. Entrando aí dentro do jogo. Vamos lá. Ó, carregando. Ah, dessa vez o Kobot já entrou, mas o Redmi Note 12 fez um pequeno download de algum... De alguma atualização aí dentro do jogo. Mas já entrou aqui. Vamos novamente refazer o teste. Já vou refazer logo, para não ficar tão grande o vídeo. Porque ainda a gente vai entrar dentro do jogo para testar um pouco a qualidade. Vou deixar só o Call of Duty Mobile. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. Vamos embora. Vamos lá. Desativei o Game Turbo, tá? Para não ser injusto com o Redmi Note 12. Ó, carregando novamente. Lembrando, os dois estão conectados aí na mesma rede. Caraca, mano. Esse Cubotzinho, o bicho é rápido, hein? Ele tem realmente... O processador dele é um pouco mais potente do que o do Redmi Note 12. E vocês viram aí que ele já abriu o jogo. Então, vamos lá. Vamos abrir agora o FIFA Mobile. 3, 2, 1 e... Vou fechar aqui os aplicativos para não dizer que... Ah, o Cubot tem mais memória RAM e está levando vantagem. Então, vou fechar os aplicativos. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. FIFA Mobile, que é um jogo... Galera, a galera está jogando muito FIFA Mobile. Ah, então... A comunidade do Mobile está jogando muito. Eu estou vendo que tem muita galera produzindo conteúdo do FIFA Mobile. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui para vocês. E olha só. Os dois abriram, hein? Eu nem cheguei a ver quem foi que abriu primeiro. Vamos novamente aqui fazer o teste. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. Vocês podem ver que o Cubot 70 tem uma resposta um pouco mais rápida do que o do Redmi Note 12, mano. Pelo menos aqui no toque ele está respondendo um pouco mais rápido. Deixa eu só colocar aqui. Toque para receber. Então, realmente ele está um pouco mais... Tipo, 1, 2 segundos mais rápido aqui do que o Redmi Note 12 no FIFA Mobile. Vamos sair aqui. Já entrou. Vamos lá. Final do vídeo eu vou falar para vocês a pontuação aí do Antutu Benchmark desses dois smartphones. Asphalt 9, que é um jogo de carro bem pesado. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. Vocês podem ver que o Cubot 70 realmente faz uma... Pelo menos no jogo ele está abrindo mais rápido. Mas será que ele vai manter o mesmo desempenho dentro da partida? A gente vai deixar aqui. Vamos depois começar uma partidinha nos dois smartphones. Abriu já. Beleza. E, por último, vou deixar aí em segundo plano. Fechar aqui. Fechando aqui. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo. O Subway Surfers, que é um jogo mais leve, né? Vamos lá. Já abriu aqui no Cubot 70. E a gente vai voltar agora testando os jogos. Então, como a gente abriu o Subway Surfers, vamos ver aqui se vai ter diferença. Nos dois aí, ó. Fluidez dentro do jogo. Vamos jogar aqui. Vamos lá. Vamos jogar aqui rapidinho para vocês a partidinha nos dois. Vamos ler a fluidez. Como é que é? Caraca, você já viu isso aqui, mano? Jogar nos dois smartphones ao mesmo tempo? Cara, isso aqui só é para ninjas, mano. Caraca, você está vendo isso aqui? Joga nos dois ao mesmo tempo. Mas é isso aí. Vamos agora para os jogos mais pesados. Agora vamos lá para a próxima gameplay. Vou começar aqui. Vou começar aqui. É só para mostrar os gráficos do aparelho. A qualidade do jogo está muito alta nos dois. Está na qualidade máxima nos dois smartphones. Tá bom? Lembrando, Cubot 70 é o de cima. O Redmi Note 12 é o smartphone da parte de baixo. Aqui é só para vocês verem um pouco da qualidade gráfica dos dois smartphones no game. Mas forte não, viu? Eu não vou nem mexer para não atrapalhar a visibilidade de vocês. Olha só a qualidade aí de imagem dos dois. Deixa eu ativar aqui o tubo. Fazer a rapagem. Olha, deixa eu ver aqui a luz. Tá bom, mano. Está fazendo os tutoriais. E aí, galera? Na opinião de vocês, mano, qual está melhor a qualidade? Se tem algum que está engasgando. Espero que esteja ajudando para vocês verem bem, mano. Estou tentando pegar os detalhes tudo certinho dos aparelhos, tá? Cara, vou ser bem sincero, mano. Para ser mil reais esses dois smartphones, os desempenhos deles realmente são muito bons. Olha aí, ó. E aí, galera? O que vocês acharam aí do desempenho desses carinhas? Então foi aí só um teste na Asphalt 9 com a qualidade máxima para vocês verem como é que é o desempenho. Agora vamos lá para o Call of Duty Mobile. Por último vai ser o Free Fire, não daquele jeitão. Já estou aqui no Call of Duty Mobile e olha só que curioso, mano. Aqui no Redmi Note 12 é o smartphone de baixo, tá bom? Para vocês se atentarem aí. A gente consegue colocar no alto e quando a gente coloca aqui no médio, ele reduz a taxa de quadros de FPS. A gente consegue colocar no muito alto e a taxa de quadros no média. Porém, se a gente coloca no taxa de quadros no mais alto, ele só vai ficar no alto e baixo. Já no Cubot 70 ele não mostra aqui para a gente a qualidade gráfica no mais, mais qualidades gráficas. Eu acho que eu não baixei ainda aquele pacote de expansão. Porém, ele dá para a gente colocar aqui no alto e no médio, beleza? E já aqui no Redmi Note 12 a gente não tem a opção. Então eu vou deixar no baixo e qualidade gráfica no alto para vocês verem mais ou menos o desempenho dos dois com a taxa de quadros no máximo possível, certo? A gente quer o FPS aqui no nosso canal. Então vamos lá, só rapidinho a gameplay aqui, ranking nos dois, já eu volto. Vamos lá galera, começamos aqui a partida. Vamos tentar jogar aqui no... Mano, vai ser complicado para jogar nos dois, mas vamos aqui jogar no Cubot 70 para vocês verem como é que é mais ou menos aqui, ó. Vocês verem que na bala, vou atirar. Mano, vai rodar de boa no... Qualidade baixa, né? Com taxa de quadros no mais alto possível. A gente quer qualidade. Quer FPS na verdade. Mas no mais alto possível tem no vídeo unboxing dele lá. Vai rodar de boa. Agora vamos aqui um pouquinho no... Cara, eu não vou mentir para vocês não. A tela do Redmi Note 12 parece um pouco mais bonita, sabe? Por conta da AMOLED, mano. Melhor para jogar, não sei. Não sei explicar aqui para o vídeo. Não que a tela do Cubot 70 seja ruim, tá? E PS também... A qualidade de PS é muito boa para jogar também. Ó. Um, dois. Não, estou jogando o Rank aqui, mano. A Rank é... Mas olha... Acho que pela câmera vocês não vão ver quase nem diferença aí de... Da qualidade de IPS para a AMOLED, mano. Só percebe mesmo pessoalmente. Vamos ver. A fluidez nos dois está muito bom, tá? Tem um vídeo no canal, como eu falei para vocês desde o início. Vídeo unboxing, vocês conseguem ver realmente como é que está aí a qualidade. Agora vamos para o nosso Free Fire. Só para a gente resolver essa parada aqui. Já estamos aqui no Free Fire. Tudo no Ultra, alta resolução, sombra ativado, filtros no vívido. Nos dois smartphones. Vamos lá iniciar a partida aqui. Só para... Eu vou colocar na partida normal. Porque senão a galera vai me finalizar muito rápido. Talvez seja finalizado até no paraquedas mesmo. Então vamos colocar aqui no... Olha ali, bermuda. Vamos começar aqui. Calma aí. Já pensou se a gente consegue colocar os dois na mesma partida, mano? Não, Rank não, cara. Já aconteceu isso no canal. A gente iniciar a partida e os dois smartphones caírem na mesma partida. Então vamos lá, ó. O Kubo X70 sempre entrando um pouco mais rápido, tá? Aí nas partidas... Olha que... Mentira. Estamos na mesma partida, olha só. Olha aí, ó. Mesma partida, galera. Fala aí, mano. Sempre dá certo. Quando a gente coloca assim... Essas partidas... Sempre a gente cai na mesma... Olha só. É bom que a gente vai testar um do lado do outro na mesma partida, tá? Eita, mas está alto, mano. Vou abaixar um pouco mais aqui o volume. Vou abaixar um pouco mais aqui o volume. Vamos lá. Assim que entrar... Ah, já vai entrar na partida, tá bom. É bom que vocês... Verem aí cada detalhe aí dos dois smartphones. Desde o avião. Lembrando, os dois aparelhos estão com brilho na metade, tá? Vocês vão ver a qualidade. Galera, uma coisa interessante aqui no Kubo X70 é que ele é... Tipo, a tela dele é mais azulada. Vendo aí, ó. Tela IPS contra a AMOLED. Às vezes eu prefiro a IPS, por conta de ser mais azulzinha e tal. Acho mais bonito. Mas a AMOLED também, cara... É outra parada, né? Não tem... Os pretos são... Tem um tom... Os pretos são mais profundos, sabe? Na tela AMOLED. Mas enfim, olha só. Escolham aí. Qual que vocês estão curtindo mais? Se vocês querem uma tela AMOLED ou querem mais desempenho, você pode ver que o Kubo X está um pouco mais potente, mais forte, né, mano? Legal. Vou colocar aqui para o mesmo lugar, mais ou menos. Isso, para eles correrem os dois aí, velho. Olha só como é que o tom de verde é diferente, mano. O tom de verde fica diferente, velho. Vamos lá, correr. Correr aqui, mano. Já vou usando a lock. Já caiu um cara que... Esses caras que jogam... Não fala aí, mano. Esses caras que ficam jogando essas partidas, mano. São meio... Mano, eu... Fique dignado que esses caras que jogam essas partidas aqui... É... É... Partida Battle Royale, mano. Que não é rank, mano. Esse cara fica jogando como se fosse um... Tem que voltar, mano. Vai. Ai, parceiro. Vamos lá, galera. Eu tive que iniciar outra partida, mano. Eu não... Mano, eu não sei o que que vem na cabeça desses caras jogar Battle Royale, mano. Vai jogar ranqueada, velho. Vai aprender a ruxar, mano. Cara, será que eu estou na mesma partida de novo? Hum... Vamos ver agora. Cai no mesmo lugar. Porque geralmente esse lugar aqui não cai ninguém. Mas aquele cara caiu lá não sei para quê, velho. Só para atrapalhar a nossa partidinha, a nossa gameplay, né, mano? Vamos. Vamos ver. Vou ter que tirar para cá. Mas já está caindo os caras para cá, mano. Olha aí, ó. Acho que nós não estamos na mesma parte dessa aqui, não. Olha só a diferença de verde, mano. Ah, estamos sim, ó. Estamos na mesma partida. Olha só, de novo, mano. Na mesma partida. Vou colocar aqui um do ladinho do outro. Só para vocês verem, ó. Está vendo a diferença aqui do céu, de imagem. E aí, mano? Olha aí. A árvore ali, ó. Olha lá. Acho que eu vou deixar um fora da visão do outro. Estão vendo? Vamos ver aqui a fluidez agora. Vamos correr. Correr aí. Vamos ver se tem alguma queda de FPS. Alguma coisinha aí, ó. Se vocês notam alguma coisa. Já a gente vai ver a bateria, tá? Vamos já ver a temperatura também dos aparelhos. Deixa eu ver aqui para botar gel. Botar gel. Vou tentar botar de qualquer jeito aqui, ó. Está bom também. Vamos ver se algum vai esquentar mais que o outro. Vai dar alguma queda de FPS ou não. Olha aí, está vendo? Cara, é diferente. O que eu acho engraçado é essa tonalidade de verde, mano. Aqui no Kubut, eu acho... Eu, particularmente, acho mais bonito. Esse verde aqui, ó. Isso aqui parece até seco. Parece que os caras não estão molhando a grama aqui desse lado aqui, não, ó. Olha isso aí, a diferença. Mesmo lugar, ó. Os dois, ó. Olha aí. Ó. FPS. Movimentação aqui nos dois. Vamos ver. Vou tentar pegar aqui, ó. E aí, galera. O que vocês estão achando da... Da... Do FPS aqui dos dois? Está muito bom, né? Os dois aparelhos rodam bem o jogo, mano. Vamos ver aí. Do Kubut quanto o... Redmi Note 12. Deixa nos comentários aí o que você prefere, mano. Você prefere essa cor ou essa aqui? Nossa, cara, já vamos finalizar. Isso aí. Mas deu para ver aí como é que está o desempenho dos smartphones. Depois vocês entrem no canal que tem partidas independentes dentro do Free Fire com esses smartphones. E agora vamos ver aqui como é que ficou a temperatura de cada aparelho e a bateria. Primeira bateria. Os dois estavam com 100% de bateria. Olha, o Kubut 70, por mais que ele tenha aí mais mAh de bateria, se eu não me engano, ele tem 5.200 mAh de bateria. Deixa eu até ver aqui. Sim, mas ele tem 5.200 mAh de bateria contra 5.000 do Redmi Note 12. E ele descarregou 94%. Já o Redmi Note 12 descarregou somente 2% de bateria, cara. Então, está aí, ó. Vou deixar o Redmi Note 12 do lado esquerdo. Aqui, ó. Redmi Note 12 com o Kubut 70. Olha. A autonomia do Redmi Note 12 está melhor, mano. Deixa eu focar aqui, ó. Olha só, 98 contra 94% de bateria. Vou colocar aqui na temperatura. Vamos lá. Vamos ver aqui. Temperatura de bateria. Quanto que ficou aqui, mano? Vamos ver aqui. 38 graus aqui na temperatura da bateria do Redmi Note 12, beleza? Ó, 38 graus. Vamos pegar aqui o do Kubut 70, daquele jeitão. Vamos lá aqui, ó. Nem morro. Câmera, bateria. Está com 40 graus, mano. Ele esquentou mais do que o Redmi Note 12. Olha aí. 5.200 mAh contra 5.000 mAh de bateria. Eita, quase cai. Então, é isso aí mesmo. Olha só. 5.000 contra 5.200. E mesmo assim, ele teve uma autonomia melhor de bateria. Então, galera. Esse aqui foi o comparativo entre o Kubut 70 versus o Redmi Note 12. Ambos os aparelhos custam menos de mil reais, tá? Aqui no Brasil, você vai encontrar o Redmi Note 12 por mil reais fácil. Já o Kubut 70, talvez não seja um pouco mais complicado de encontrar esses smartphones aqui no Brasil. É mais importante mesmo. Aí você tem que tomar cuidado com as taxas. Hoje em dia está bem complicado de importar. Mas fica aí ao seu critério. Realmente, o Kubut 70 tem mais desempenho. Ele abre mais rápido os games. Ele faz 340 mil pontos no AnTuTu Benchmark. E o Redmi Note 12 faz 287 mil pontos. Então, é realmente uma diferença considerável. Esse aqui tem 256 GB de armazenamento interno. Esse aqui tem 128 GB. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. O vídeo ficou bem grandão. Mas foi para detalhar tudo ponto a ponto para vocês. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse Speed Test comparativo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos nós. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.